Olá, estamos de volta para falar da história da Fundação Romi, ou continuar a história da Fundação Romi, dentro das comemorações desses 200 anos de Santa Bárbara do Oeste. A Fundação Romi sempre contribuiu, e muito, e graças ao seu Alvarez Romi, que tinha criado lá na empresa o arquivo histórico, ele lançou a ideia, pelo menos. Naquela época era o seu Crivellari, que depois foi assessor do Torinho, e deixa a empresa, eu assumi o lugar dele, trabalhando no arquivo histórico, e fomos evoluindo, evoluindo, colecionando jornais, e assim foi crescendo esse arquivo. Em 1985 eu fui transferido para a Fundação Romi, e aí o arquivo ficou meio que abandonado, deu parado na empresa, e o Sr. Alvarez resolveu mandar o arquivo para a Fundação Romi. E na Fundação Romi, tive oportunidade de pesquisar, de aumentar esse arquivo, até que foi lançada a ideia de montar o SEDOC. Graças a todo o esforço do Dr. Liu na época, e a aprovação do Conselho, o SEDOC foi também inaugurado. E o SEDOC tem uma preocupação, como nenhuma cidade desse país, com certeza posso dizer, que tenha uma empresa que cuide de um arquivo histórico, com a preocupação de preservar a história da cidade. Nós temos grandes arquivos, como o da Bung e outros, que são voltados à história da empresa, mas o da Fundação Romi, o SEDOC, voltando então ao arquivo histórico da Romi, naquele começo, tinha, a princípio, a função de preservar a história de Santa Bárbara, e, claro, da empresa e da Fundação. Então, a Fundação é uma entidade única neste país que tem a preocupação com a história de Santa Bárbara. E tenham vocês todos a certeza de que a Fundação, com um trabalho muito sério, escaneia todos os dias aquela tonelada de informações para disponibilizar na internet. Nós temos os jornais, desde o Barbarense, nós temos informações do Aurora, de 1888, mas o Barbarense, de 1900, e o trabalho e outros, todos os jornais, o Correio, a edição, o Jornal do Oeste, a cidade de Santa Bárbara, que ainda faltam muitos, muitos jornais aí, né, para o que nós não temos acesso, mas para que a história de Santa Bárbara fique completa e toda resgatada. E todos que me ouvem, podem colaborar. Se você tem uma foto antiga, empresta para a Fundação, só a imagem, porque nós devolvemos a foto. E nós vamos colecionando documentos, informações, faça uma visita para a Fundação e percebam o quanto sério é o trabalho que é desenvolvido lá para preservar a nossa história. Então, o SEDOC é mais um dos trabalhos que a Fundação Rome desenvolve com muita competência e com muita seriedade para preservar a nossa história. Um caso raro, único nesse Brasil. E toda a nossa imprensa escaneada. A Fundação chegou a importar um scanner da Alemanha, por ser o mais apropriado para escanear, copiar todos os jornais. Então, vale a pena uma visita e conhecer todo o esforço da Fundação Rome em preservar a nossa história. Em outro programa, eu falarei demais, porque a Fundação Rome cria também o NEI, o Núcleo de Educação Integrada, que é o que virou a escola de hoje. Mas voltando, o ITEI, Instituto Técnico de Eletrônica, que era uma parceria com o Estado, com a Escola Emílio Rome, que tinha o curso, mas a Fundação constrói o prédio e lá funcionou por muitos anos o curso técnico de eletrônica. E nós tivemos depois o Núcleo de Fusão de Tecnologia. Enfim, a Fundação vai sempre estar alterando e mudando, porque a modernidade chega muito rápido e nós temos que estar acompanhando esse mundo. Então, nós estamos com a eletrônica, depois já não precisamos tanto de técnico, abertura de mercado, já vamos trocando. E assim está aí a Fundação Rome contribuindo com os 200 anos de nossa cidade. Até o próximo programa.